Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo hoje o Tiago Pavinato, bem-vindo. Obrigado, professor. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Tiago, a gente tem algumas coisas para conversar, mas eu gostaria de começar perguntando, você está ligado, de certa forma, às origens do MBL. Exato. Certo. Fala um pouco para nós, qual foi a sua parceria com o MBL? Eu não sou um dos fundadores do MBL, eu sou muito amigo do idealizador do MBL, que é o Hernan Santos. Nós nos conhecemos no primeiro ano de faculdade de Direito lá no Largo de São Francisco. Nós estudamos juntos desde então, então faz 17 anos que nós somos amigos. E o Movimento lançou agora um documentário e também um livro sobre as origens do movimento e a motivação principal, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. E logo que o movimento começou e eles começaram a gerar pautas e conteúdos, o Renan me ligou, isso era final de 2014, novembro de 2014, se eu não me engano, e ele me chamou para ir para o escritório do MBL, que era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, ali perto do Teatro do Largo de São Francisco. Eu fui para lá, eu me sentei e ele falou, olha, nós estamos começando um movimento, a gente está muito infeliz com o cenário político, com essa dominação de esquerda, com a dominação do petismo. E uma das coisas que a gente quer fazer é quebrar o paradigma de que gay tem que ser de esquerda. Porque todo o cenário de movimento, de luta LGBT é dominado pela esquerda, ainda de certa forma é maciçamente dominado pela esquerda. E nós queremos quebrar isso, a gente quer mostrar que um gay pode ser assim de direita. A gente não tem nenhum gay militando na direita, a gente não tem nenhum gay assumidamente na direita. Nós tivemos o caso no Congresso do Clodovil, mas o Clodovil não era nem direita nem esquerda, ele estava lá por razões da vida. Era o Clodovil. Era o Clodovil. Não existia nenhuma ideologia, nenhum alinhamento, então nós queremos quebrar esse paradigma do gay de esquerda. E nós queremos atacar, em primeiro lugar, a hegemonia do Jean Willis, como o grande pastor do movimento LGBT no cenário político nacional. Então, naquele mesmo dia eu me sentei no sofá ali do escritório e nós fizemos o primeiro vídeo do MBL. O MBL se notabilizou pela profusão de vídeos, vídeos e memes para tentar criar uma cultura de direita nas redes sociais. E ali então nós gravamos o primeiro vídeo do MBL, que foi um vídeo de quase dez minutos, onde eu basicamente falava das imposturas do Jean Willis e por que ser gay fazia mais sentido ele se alinhar ao pensamento liberal do que ele se alinhar ao pensamento de esquerda, principalmente ligado a partidos que louvam até hoje ditaduras como a dos irmãos, agora só de um castro. Fidel já foi, né, que o Deus o tenha, o diabo o carregue, mas Fidel era viva ainda. Ditaduras que dizimaram gays, né, idoladrando o Che Guevara... É, o marxismo histórico considerava o gay uma degeneração burguesa. Exatamente, então eles dizimaram, então não fazia sentido. Então nós quisemos mostrar isso e mostramos. E esse primeiro vídeo do MBL em uma semana nós atingimos no YouTube um milhão de acessos a esse vídeo. Um milhão de pessoas assistiram esse vídeo em uma semana e a minha vida virou de perna pro ar. Eu tava advogando, minha carreira tava deslanchando na advocacia, tinha empresa, tinha escritório e ninguém sabia muito bem como lidar com essa questão de redes sociais ainda e, claro, fui massacrado por todos os meus pares, fui massacrado... Dentro do movimento LGBT? Dentro do movimento LGBT, pessoas que eu encontrava na minha vida social, à noite, nas festas, comecei a ser massacrado de todos os lados. Por que você acha que essa moçada é tão de esquerda, Tiago? O ambiente da universidade, primeiro para os que estudam, o ambiente da universidade ele é tomado em política acadêmica pela esquerda. Quando eu entrei no Largo de São Francisco, foi em 2003, o partido que comandava o Centro Acadêmico se chamava Ruptura, depois mudou o nome para Fórum da Esquerda e era o primeiro ano do Lula como presidente da República. E o Centro Acadêmico, ele é claramente financiado pelo Partido dos Trabalhadores. Tanto é que muita gente que se formou, que era do Centro Acadêmico, foi trabalhar nos gabinetes do PT, do governo do PT, que durou aí, foi até 2016, até a queda da Dilma. Muita gente que era do Centro Acadêmico se tornou um grande expoente dos governos petistas. Então a universidade, ela sim, ela não obriga você a ser de esquerda, mas tudo te inspira a ser de esquerda. É toda a sociabilidade que leva você para a esquerda. Exato. E o jovem, ele está numa fase vulnerável, ele entra na sociedade, principalmente a universidade pública, onde muita gente já entra achando que deve algo à sociedade, que deve o seu estudo, o seu conhecimento de sociedade, tem que retribuir de alguma forma. E pensando em palavras, o discurso da esquerda é muito doce, não é? São palavras quase que irrefutáveis. Você só fala em união, você fala em fraternidade, você fala em solidariedade, você fala de ajuda, de amor, de abraçar. Então é quase que irresistível o jovem, ele pender para esse lado e não olhar como é que funcionam as engrenagens partidárias, as engrenagens... E por que você não pendeu? Da política. Eu sempre tive muito receio desde o ensino médio, por conta, principalmente de dois professores, obviamente, de geografia e de história, que eram muito politizados, não é? A gauche. E um deles, uma vez me perguntou... Ele era sempre muito politizado nas aulas, muito, muito, demais da conta. A matéria ficava um pouco defasada, porque ele tinha que fazer as suas críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso. Então, uma vez ele me pegou e perguntou o que você vai... Eu sempre era o gordo, fui o gordo gordinho, não, porque eu tenho 1,92m, né? Eu era o gordo nerd da sala. E ele me perguntou uma vez, o que você quer prestar para vestibular? Isso já no primeiro ano. Eu falei, eu quero prestar direito, mas eu quero fazer no Largo de São Francisco. Porque eu tinha uma mítica do Largo de São Francisco na cabeça, desde de moleque, que só foi passar depois que eu estive no Largo de São Francisco. Míticas, normalmente, acontecem assim, né? Exato. Passa quando se realiza. E como eu sempre questionei muito os posicionamentos apaixonados dele, ele me virou e falou assim, é bom, se o meu melhor aluno, fulano, que tinha acabado de prestar vestibular no mesmo colégio, já estava no terceiro ano, não passou, você também não vai passar. Aí eu peguei uma birra, assim, infinda, infinita, com o pessoal a gosto. Porque eles, de certa forma, eles já me menosprezaram ali no primeiro ano. Bom, mas foi, passei na primeira chamada, não precisei fazer cursinho. E desde então, o canto dessa esquerda, ela nunca me seduziu. E também não me seduziu porque eu caí na... Tive a sorte de ler Ayn Rand já no primeiro ano. A Revolta de Atlas mudou. Aliás, existem dois livros que mudam a cabeça de qualquer pessoa na minha concepção. A Revolta de Atlas, da Ayn Rand e também A Sociedade Aberta e Seus Emigres, do Karl Popper. Sim. Isso, para mim, muda a cabeça da pessoa e deixa a gente mais ou menos que imune à questão do coletivismo. E eu nunca gostei de coletivismo. Até por ser gay no interior do estado de São Paulo, gay no interior é muito difícil. Porque você sempre tem a figura de um gay estabelecido na cidade, que é um motivo de chacota da cidade inteira. A religião é um fator que pesa muito na família. Então, você já tem aquela repressão religiosa e você também já tem aquela repressão do seu papel social, não do seu motivo de chacota. Todo coletivismo na sociedade interiorana, isso acontece muito até hoje, ele é aquele coletivismo, para usar os termos que eu nunca gostei, mas que são heteronormativos. Então, se você não se enquadra, você fica em casa, estudando, não é convidado para festas. Então, a ideia do coletivismo nunca me seduziu. Eu sempre nutri muita simpatia pelo individualismo. Não individualismo, não necessariamente egoísta, porque você sabe bem, mas é um viva e deixe viver. Então, eu sempre nutri muita simpatia pelo individualismo por não gostar do coletivismo social heteronormativo, de uma sociedade interiorana, onde o papel do gay era ser a chacota da cidade. Além da repressão religiosa e também por ter lido já de cara a revolta de Atlas e a sociedade aberta aos seus inimigos, já me deixou sempre com uma versão da ideia da esquerda e principalmente do coletivismo. Então, Tiago, você fala do Revolta de Atlas, da Anne Rand, é interessante porque esse livro faz uma espécie de posição simétrica oposta à ideia clássica de que quem se revoltaria seriam as vítimas sociais, digamos assim. Nesse romance filosófico da Anne Rand, quem se enche o saco são os melhores. Resolve ir embora e dizer assim, olha, vocês estão me enchendo o saco, então, vocês que se virem. Essa questão da Anne Rand foi uma coisa que ajudou a você simpatizar com a posição mais liberal? Foi, sem dúvida. É um livro que me deixou, cheguei a certa altura do livro, eu fiquei, acho que duas noites sem dormir, processando o nível de informação que ela passa. Além do livro, uma outra cena, fazendo uma relação com isso, me impactou muito. Quando o Lula foi eleito, o pessoal todo foi para a Paulista, eram ônibus e ônibus de pessoas, e eu vou dizer isso sem nenhum demérito às pessoas que estavam lá, mas era a cena desenhada. Eram pessoas muito humildes, pessoas... Isso me marcou muito, né? Gente de chinelo descolando, muito, muito mal vestido, muito humildes, e eles gritavam na Avenida Paulista, nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos. E eu assistia aquilo tudo da janela de um prédio na Avenida Paulista. Eu não tinha votado no Lula, nunca tive nenhuma simpatia pela esquerda, e fiquei imaginando, eles gritando, nós vencemos, e eu imaginava, eles venceram o quê? A vida deles vai mudar em quê a partir dali em diante? Eu conheço as pessoas que trabalham, que produzem, que moram aqui onde eu moro, que pagam para poder morar no bairro mais caro de São Paulo, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, eles vão pegar o ônibus dele, vão voltar para a periferia, e eles venceram o quê? Quem venceu foi a classe política, né? Como se viu depois nos escândalos do Mensalão e do Petrolão, quem venceu é quem está no jogo do poder. Não foi a população pobre, que teve um pico de melhora no consumo, mas depois isso tudo veio abaixo com as políticas temerárias de uma luceração. Quebrou a economia. Então, a revolta de Atlas mostra que realmente quem ganha e quem perde nessas mudanças de mão do poder, nessas jogadas responsáveis do poder, é a classe que produz, é a classe que se preocupa, é a classe que não dorme, que trabalha, que fica maquinando como melhorar o seu lucro. E para melhorar o seu lucro, ela tem que oferecer algo de produtivo e de útil para a sociedade. É essa classe que ganha e que perde, não a venda da ilusão a uma classe de que, porque algumas pessoas que dizem defender os seus interesses chegaram ao poder, elas vencem ou elas perdem. É o que elas chamam de quem ganha são os Boys of Washington. Exatamente. Quando ela fala no romance. Mas eu queria voltar a uma coisa, Tiago. E hoje, você falou lá no 2014, o vídeo que você gravou e tal, seu distanciamento da esquerda e o estranhamento que a comunidade LGBT tem de uma posição de um gay liberal. Está diferente hoje isso? Em 2019, final de 2019, isso mudou? Olha, o mundo mudou muito. De lá para cá, da minha entrada na faculdade, onde ser gay ainda era um problema, onde eu assumir ser homossexual nos idos de 2006, me causou ser expulso da república onde eu morava, em que isso era um assunto também de chacota no pátio da faculdade. Mas não era todo mundo de esquerda? Não, mas na época era de esquerda. Continuava sendo um problema. Mas hoje em dia não é. Hoje em dia você vai para a faculdade de Direito, lá no pátio, nas arcadas, você vê casais de homens, casais de mulheres. Isso mudou muito. Então, o mundo mudou muito de lá para cá. De 2014 para cá, que é um cenário menor, também houve uma mudança significativa. Eu dei uma palestra a convite do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de Florianópolis, da Federal de Santa Catarina. E um dos meninos lá do Diretório Acadêmico, ele veio falar comigo, ele tem 20 anos, ele falou, olha, eu era, eu tinha 15 anos de idade, eu vi o seu vídeo, e a partir dali eu descobri que eu podia ser um gay de direita. Isso me deixou muito contente, de ter aberto esse flanco para as pessoas que não pensavam coletivamente, não pensavam amando de um bando de esquerda lotado no PT ou no PSOL. E também isso, eu abri margem, e eu falo que eu também pari muitos monstros. No MBL tem até um diretório chamado MBLGBT. Eu sou tipo a rainha mãe dos MBLGBTs. É engraçado, porque ao mesmo tempo que eu abri espaço para esses gays se assumirem de direita, se assumirem liberais, eu também abri espaço para aberrações que apoiam medidas autoritárias, como do atual governo. Tem gente, tem gay ali que se diz de direita, mas é gay celibatário, porque pode ser gay, mas não pode ter relação sexual. Então, abriu a caixa de Pandora. Saiu todo tipo de coisa. Saíram coisas boas que me deixam muito feliz e também saíram gays insatisfeitos com a própria situação e que chegam a defender coisas como a cura gay, como a questão da liberdade do indivíduo poder reorientar a sua sexualidade. Umas coisas insanas dessa natureza. Você acha que, quando você diz que hoje, por exemplo, tem casais no Largo São Francisco gays e lésbicas, mas esses casais de gays e lésbicas, provavelmente, são de esquerda. Provavelmente, são. Não, a maioria, a esquerda, ela ainda domina o debate. Na eleição do Jair Bolsonaro, no ano passado, em 2018, me diziam, eu apoiei, no segundo turno, a campanha do Jair Bolsonaro. Eu não votei, né? Eu não votei em ninguém no segundo turno. Mas eu apoiei porque a esquerda começou, principalmente a LGBT, a sair às ruas tentando impedir a candidatura. E o jogo democrático, ele não pode impedir uma candidatura legítima. Na época da campanha, ele fez uma campanha limpa, não existia nenhum argumento autoritário na campanha dele. Ele chegou a amainar o tom do discurso dele durante a campanha. Então, ele fez uma campanha legítima. Bolsonaro, paz e amor. Exato. Ele era um candidato. Se hoje, como presidente, ele tem adotado medidas infelizes, e eu as combato, e eu falo mal delas todo dia, seja no MBL News, seja no meu Twitter, seja no meu Facebook, durante a campanha, eu não poderia aderir a essa campanha de que ele não poderia ser candidato porque ele instauraria um regime autoritário no Brasil. Isso era devaneio. A democracia, ela corre... A democracia, a beleza dela é esse correr de risco constante, porque ela não promete nada. Ela não promete um paraíso no final da vida nem um paraíso nem no final do processo. Ela não promete nada. Ela é apenas um campo onde nós desenvolvemos políticas suportando a diversidade de ideias e experimentando, sempre experimentando, descartando aquilo que dá errado e aproveitando os resultados que dão certo. Então, eu não poderia assumir essa postura do movimento LGBT, que começou, inclusive, no final da campanha, a dizer que, se o Bolsonaro ganhasse, ele ia cortar os direitos civis alcançados pelos gays. E espancar os gays nas ruas. Exatamente. Como o casamento homossexual foi conhecido pelo STF, que não é nenhuma questão legislativa. Aliás, todos os direitos civis homossexuais nesse país, fora as políticas estaduais aqui, como no governo do estado de São Paulo, eles vêm por meio do Supremo Tribunal Federal. Então, aumentou o número de casamentos. As estatísticas já saíram esse ano do ano passado. Muita gente acreditou nessa conversa. Começaram até fake news de que a OAB recomendou que os gays se casassem porque, a partir de 2019... Eu lembro dessa história. Era uma grande baboseira. E eu falei assim, eu não posso coadunar com um grupo que vende mentiras para o seu grupo. Eu já não gosto de coletivismo. Ainda mais um coletivismo que rege os seus componentes através de mentira. Não dá para aceitar. Então, muita gente se casou nesse espaço e também a questão da violência não se concretizou. Houve aí uns casos esporádicos que ganharam muita atenção da mídia, mas o que tem se visto é a queda no número da criminalidade no país, dentre elas a queda no número de criminalidade contra LGBTs. Então, o país está numa tendência decrescente de criminalidade e não se vê nem se vislumbra, quebra dos direitos civis. O que a gente vê é um festival de bobagem, de porcaria, que vem do presidente e de todo mundo que ele coloca para os cargos. Veja, pessoas terraplanistas, o caso do rock, que ativa o sexo, que ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa o aborto. Ou seja, é o novo FEBAPA, o novo festival da besteira que assola o país. Tiago, eu queria levar um pouco a nossa conversa para você, advogado. Sim. E você... Duas coisas eu acho interessantes, dentro do que a gente conversava antes, é assim, você resolveu fazer o ano sabático do exercício da advocacia. Por quê? Porque o exercício da advocacia, para mim, se tornou um pouco aviltante. A academia, principalmente o curso de direito, ele é um curso muito denso, ele é um curso muito belo. A bibliografia do curso de direito, ela é fascinante. A filosofia do direito, que eu tive a sorte de ser iniciado pelas mãos do professor Celso Laffer, ela é uma coisa incrível. Ela abre uma janela de oportunidades no seu pensamento que você não aplica no dia a dia da advocacia. A advocacia, hoje, ela acabou se tornando um compêndio de julgados no país que não tem a tradição do comum ló, que não devia ser assim. O advogado, principalmente depois dessas operações e principalmente depois da Lava Jato, ele passou a ter um papel de vilão no Brasil. O juiz, ele passou a ser uma figura centra solar no sistema jurídico. e o advogado, ele passa a ser como se fosse um subordinado do juiz. E não é assim. Não deve ser assim. Eu não sou juiz porque eu nunca prestei concurso para juiz. Eu nunca pensei em ser juiz. Não tenho vocação para ser juiz. Mas acho que eu passaria num concurso para juiz. Mas assim, a minha vocação era ser advogado. Por isso eu fui para a advocacia. Tanto é que a OAB também não ajudou muito nessa minha escolha. Porque nessas operações, por exemplo, o que se viu foi advogados serem humilhados, especialmente pelo juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça e da Segurança Social. E a OAB se manter absolutamente calada diante daquele cenário de aviltamento do advogado e do papel do advogado. Então, não só a questão de não se poder aplicar toda a beleza do arcabouço bibliográfico do curso de Direito no dia a dia da advocacia, que se torna uma colagem de ementas de casos passados, que se torna algo que um aplicativo hoje, como o Juros do Brasil, resolveria perfeitamente, melhor que 90% dos advogados, esse aviltamento do papel do advogado pelas operações policialescas que nós temos assistido no Brasil. Então, eu também estava terminando a minha tese de doutorado, eu tinha terminado a minha tese de doutorado, queria reescrevê-la para publicá-la, queria retomar as minhas atividades dentro da política, então, eu resolvi, já tendo condição para tal, dar um tempo na advocacia. Então, eu queria, então, voltar ao teu doutorado, dizer, você levanta a tese segundo a qual o hiperreligioso, o fanático religioso pudesse ser julgado como alguém semi-capaz? Relativamente capaz. Relativamente capaz. Eu fiz a minha carreira acadêmica, ela é totalmente apartada da minha vida profissional, minha vida profissional sempre foi dentro de empresa, recuperação judicial, direito do trabalho, relação trabalhista, mas na academia sempre foi o direito civil, sempre achei o direito civil de uma beleza ímpar. E o direito civil da nossa tradição, que é a tradição romana, é de uma riqueza espantosa. Estudar direito romano, que foi abandonado pelas universidades, hoje é um crime, porque o direito romano, ele dá a ideia exata daquilo que o direito civil brasileiro quer. Então, eu sempre me apaixonei, fui apaixonado pelo direito romano e fui apaixonado por temas que ninguém estudava. Então, aqui no mestrado, eu fui buscar um tema que não era mais tratado, achei um tema que o último livro tinha sido publicado em 1940, que era a questão do pródigo, a pessoa que gasta demais. E estudando o pródigo dentro da sociedade de consumo, eu falava, pô, na nossa legislação, ela penaliza o pródigo a ser interditado como relativamente incapaz, ela penaliza alguém que está gastando tudo o que tem, mas, ao mesmo tempo, as políticas governamentais, que nada mais são do que o reflexo da nossa sociedade de consumo, essas políticas, elas incentivam as pessoas a gastar o que não tem. Como pode a legislação penalizar alguém que gasta o que tem? E estudando a questão do pródigo, eu me deparei com um escrito de Pontes de Miranda, um dos maiores juristas que esse país já viu, falando dos monomaníacos religiosos. Em um dos, acho que no sétimo volume do seu compêndio de 60 volumes de Direito Civil, ele fala dos monomaníacos religiosos. E aí isso me despertou a curiosidade, porque eu tinha... O mundo acabou de assistir os atentados terroristas na Europa, principalmente o Charlebedo, Bataclan. O Bataclan, e essa onda crescente de atentados em nome do Islã, sendo reivindicados em nome do Islã. E olhando no Brasil mesmo, a crescente onda dos neopentecostais, as curas que a gente vê na televisão, no YouTube, de pastores que dizem que curam câncer, curam AIDS, gente que deixa tudo na igreja. e também porque interessado nesse tema, na verdade, ele só se ratificou em mim quando eu estava em Firenze, em frente para o quadro do Caravaggio, a Naufidze, e vi lá o sacrifício de Isaac, aquele quadro me despertou tudo isso novamente, me fez buscar referências psiquiátricas, e existem muitos estudos na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, pesquisas com neuroimagens em grupos de pessoas não religiosas, pessoas religiosas e pessoas hiper religiosas. Aliás, o termo hiper religiosidade é um termo que o Lotufo Neto, que foi titular de psiquiatria na USP, ele trouxe na tese de livre docência dele ao estudar o impacto da religiosidade na saúde das pessoas, tanto os positivos quanto os negativos. E os negativos sempre, sempre, sem exceção, ligados ao excesso de vivência religiosa, a hiper religiosidade, que nós fazemos aí uma aproximação com os termos fanático, fundamentalista. Aliás, fundamentalista não é muito semanticamente indicado, então nós ficamos com o termo fanático ou hiper religioso. Então, pegando esse recorte do hiper religioso, o problema mundial inegável e de urgência que nós tínhamos, essas pesquisas científicas, através de neuroimagens, mostrando a mudança de funcionamento no córtex pré-frontal e também na produção de dopamina, a total desregulação do sistema dopaminérgico. No caso do fanático. No caso do fanático religioso. E também pegando a tradição do nosso direito civil, que é a tradição romana, de que as pessoas que não gozam de plena sanidade mental podem ser declaradas incapazes, absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, quando a deficiência mental só as incapacita de realizar certos atos da vida civil e não todos os atos da vida civil. Assim, os exemplos extremos. A pessoa em coma é uma pessoa com deficiência mental completa, ela não é capaz de nada, então ela é uma absolutamente incapaz, um relativamente incapaz com um pródigo, que é a pessoa que só não sabe lidar com as questões administrativas, mas ela pode se casar, realizar qualquer outro ato da vida civil. Então, o fanático religioso, o hiper religioso, dada a alteração cientificamente comprovada das suas faculdades mentais, ele poderia se enquadrar, poderia não, ele pode se enquadrar na categoria de um deficiente mental leve e, dependendo da situação, receber a curatela, receber a proteção do Estado através de uma interdição relativa do poder judiciário. O que isso se desdobra em termos práticos? Ou se desdobraria, no caso de alguém ser identificado como relativamente incapaz por ser fanático religioso? Nós não temos ainda nenhum caso na nossa jurisprudência de aplicação. Eu encontrei um caso da justiça quebequense, Do Quebec, do Quebec? Exato. Que herda a matriz jacobina francesa na questão da laicidade, que ela foi interditada pela sua hiper religiosidade e que ela não veria a sua interdição levantada até que não se constatasse que ela estava livre dos hábitos hiper religiosos. Aqui no Brasil, se a gente olha a jurisprudência, a maioria dos casos que nós temos são no caso de doações exacerbadas ou universais, ou seja, de tudo que a pessoa tinha. Tipo Tolstói, que queria dar tudo que tinha no final da vida. Exato. E a maioria delas contra a Igreja Universal do Reino de Deus, que é quase sempre ré nessas ações de pessoas tentando reaver as doações feitas para as igrejas. E aí a jurisprudência brasileira é muito fraca. E falando do aviltamento ainda da universidade, nota-se que os juízes e os desembargadores, eles têm uma clareza de conceito dos institutos do Código Civil muito fraca, para não dizer porca. Porque eles misturam, quando eles se deparam com esses casos, com as figuras da coação moral, as figuras da doação universal. Eles falam de fanatismo religioso, mas não adentram no tema. E também falam de estado de necessidade. Eles misturam, e também falam de incapacidade natural. Eles misturam cinco conceitos do direito civil, para no final das contas, só atenderem o demandante, que se viu prejudicado pelas doações à igreja, no caso de doação universal. Porque o Código Civil brasileiro, ele proíbe a doação universal. Ninguém aqui pode dar uma de Francisco de Assis. Não posso doar tudo que eu tenho. O direito proíbe. Essas doações, elas sempre são anuladas. Então, a justiça, nesses casos, ela devolve, ela manda que se devolva a doação. Mas ela não sabe lidar com os outros conceitos, como a incapacidade natural, que é um conceito que vem, que está no Código Civil português, francês, italiano e alemão. Mas não está no brasileiro, claramente. Mas é adotada pela doutrina já há décadas. Mistura com a questão da coação moral, mas não sabe lidar com ela. E menciona em alguns acordos, nas decisões de colegiazo, em sentença de fanático religioso, mas também não adentra na questão da capacidade civil. Tem que avançar muito. Tem que avançar muito, porque a questão do fanático religioso está no zero no Brasil. No zero. No zero. Eles continuam sendo fanáticos e criando problemas. Exato. Obrigado, Tiago. Obrigado, professor. Foi um prazer. Eu quero retomar a Revolta de Atlas, porque a Revolta de Atlas é um livro em que, digamos assim, os melhores que ela apresenta ficam de saco cheio. Exato. Então, é um pouco o contrário do que o Marx imagina, que haveria uma revolta do proletário, vítima social, ela descreve uma revolta daqueles que produzem. Um dos melhores. Um dos melhores.